Amores, tudo bem? Gente, eu estou aqui na Rua Tires, olha só que blazer maravilhoso, 20 reais, com renda na manga. PMG e GG, amiga, você envia pelos correios, compra no atacado? Compra no atacado, você envia pelos correios? Correios, ônibus, ônibus. Você tem cartãozinho? Me dá o seu cartãozinho, por favor. Olha, Amores, várias cores, olha, esse é o contato aqui, ó, na Rua Tires, eles enviam por ônibus, tá, Amores? Olha, blazers, olha o detalhe da manga. Esse vídeo aqui é um vídeo variado, tá, pessoal? É banca de rua, que eu não costumo mostrar, mas o pessoal estava me perguntando por que que eu não mostro. É porque, por exemplo, banca de rua é pra você vir e você comprar na rua, na mão deles. Então, assim, recomendar pra você fazer compra pelos correios, eu não recomendo, sinceramente. Porque depois você não vai achar o fornecedor. É uma banca de rua, então como que você vai encontrar, né? Então, melhor... Amigo, quanto que tá esse conjunto aqui? 30 reais, pessoal, olha, esse aqui, ó. 30 reais, é PMG e GG? Tamanho único, isso aqui são estampas dele. Você tem cartãozinho? Não? Olha, e o vestido tá quanto? Pode ser. Olha, Amores, 30 reais esse vestido aqui. Então, assim, olha, que saia linda. Quanto que tá essa saia, amiga? 25. 25 reais essa saia. E essas blusas tá quanto? É vestido, é 25. 25 os vestidos são PMG? Na verdade, ele é um tamanho único GG. Eles são GG, Amores, olha. Qualquer um deles é 25? Olha, pessoal, 25. Você tem cartãozinho, amiga? Não tem cartãozinho, tá? Fica aqui, ó, em frente a essa loja, aqui na rua Tires. Olha, 25 reais. Esses aqui tá quanto, amigo? 25. 25. Você tem cartãozinho? Olha. Aqui em frente, tá? Olha que conjunto lindo. Quanto que tá esse conjunto? 35. 35. Tem outras estampas? Quais as estampas dele? Olha, essas aqui, ó. São as estampas dele. Olha, que lindo esse conjunto. 35? 35 é uma viscose. Olha só. Essa calça tá quanto, amiga? Amigo? 25. 25 essa calça, Amores, olha. 25. Olha as estampas. As cores, melhor dizendo. Então, pessoal, vocês veem, ó. Uma variedade. Olha. Aqui, na rua Tires. Quanto que tá, amiga, essas calças? 28. 28. Você tem cartãozinho? Olha, não tem cartãozinho também. Olha que linda. Tem todas essas cores aqui, olha. Eu amei os modelos das calças. E o top tá quanto, amiga? O top tá quanto? 10 reais. 10 reais o top, Amores. Quanto que tá? Quanto que tá? Tá quanto, amiga? As camisetas? 28. 10 reais. Essas camisetas. Olha, várias estampas. Então, olha. Essa calça tá quanto, amiga? 35. Oi? 35? 35. Qual é o tamanho que ela veste? PMG ou tamanho único? Oi? Tá. Olha. Então, Amores, olha. Feira de rua. Quanto que tá, amigos? Top? 15? 15 reais. Olha, pessoal. Olha, os top lindos. Olha, os tampos. Você tem cartãozinho? Tem. Deixa eu mostrar o seu contato pra elas aqui. Olha, o que mais? Olha, Amores. E aqui nesse endereço aqui, olha, esses tops, 15 reais, bastante estampas. Olha, mais estampas. Esse vestido tá quanto, amiga? Tá quanto? 25. 25, esses vestidos. Olha. É aqui do lado dos tops. Aqui bem na esquina do Valtier Premium, tá, Amores? Bem na esquina do Valtier Premium. Aí, aqui, já é o Shopping Valtier Popular, olha. Aqui é o Valtier Popular. E você virando aqui, é o Valtier Premium. Então, essas são as bancas de rua. A maioria do pessoal já tá tirando as bancas. Ah, olha, tem calças. Quanto que tá essa saia, amigo? 20. 20 é essa saia, olha que linda. E a pantalona 25. Você tem um cartãozinho? Não, sim. Deixa o cartãozinho pra mim, por favor. Ah, com ela aqui, deixa eu ver. Amiga, dá seu cartãozinho pra mim, por favor. Essa pantalona estampada aqui tá quanto, amiga? Essa pantalona aqui tá quanto, essa calça? Obrigada. Deixa eu mostrar aqui. Olha, Amores. Tá vendo? Tem Instagram também. Instagram. Olha. Tem várias... Tem várias estampas aqui dessa pantalona, ó. 25, várias cores. Deixa eu só mostrar aqui, amiga, por favor. Olha. 25 a pantalona. Olha, essa calça aqui tá na promoção. 25 também. Então, Amores, olha. Água em coca, água em coca. Esse shortinho tá quanto, amiga? 10. 10. É PMG ou tamanho único? Tamanho único. Tamanho único, ó. Shortinho de viscose. 10 reais. 10 reais. 10 reais. 10 reais. Então, Amores, ó. Feira de rua, vocês encontram muita coisa barata se vocês vierem na madrugada, tá? Essa fantasia tá quanto, amigo? 25. 25. 25 essa fantasia, olha. Tem várias, várias fantasias, várias estampas, menino, menina. Ó, tem essas aqui também. E fica em frente ao shopping Valtier Bancas, tá, Amores? Valtier Premium. Amores, vou mostrar pra vocês aqui o cartãozinho do amigo. Olha, tem um modelo de fantasia. Olha. Feminina, tem buona, Ladybug, Fuse. Tá vendo? Eles têm Instagram também. Tem tudo, tá? Então, vocês vêm aqui, olha, Amores, é feira de rua aqui na Rua Tears, tá? Em frente ao shopping Valtier Premium e em frente ao Valtier Bancas, que fica tudo na mesma rua, ok, Amores? Obrigada, amigo. Olha, esses... Quanto que tá esses, amigo? Amigo, quanto que tá esses aqui? Oi? 10 reais. 10 reais, Amores. Olha. 10. 10 reais. Olha, 10 reais. Tamanho grande? Tem bem grande. Olha, PMG. PMG, você tem cartãozinho, amigo? Pronto. Cartãozinho? Sim. Impressa o seu cartãozinho, por favor. Aliás, me dá o seu cartãozinho, que eu não vou te devolver, né, então. Vou mostrar pras amigas aqui, virem comprar aqui na sua banca. Vocês ficam aqui até que horas? Até o meio-dia, Amores. Olha, essas bancas de rua, alguns deles ficam até meio-dia, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, esse cartão aqui. Ó, o endereço. Eles entregam no ônibus, tá, Amores? Olha, tem o Instagram também. Então, hoje eu tô fazendo pra vocês vídeo de banca de rua. É a primeira vez que eu faço, porque muitas pessoas me mandam no WhatsApp, no direct do Instagram. Tá clamando porque eu não gravo banca de rua, porque os preços são melhores. Amores, então, eu tô gravando pra vocês virem aqui e comprar na banca, tá, Amores? Amiga, quanto tá essas calças? Essas são PMG? PMG, olha, essas calças aqui, ó, R$25. Você tem cartãozinho, Amiga? Olha, fica do lado desse que eu mostrei agora, tá? Tudo é uma sequência, Amores. Do lado dos crópedes, do só... Quanto tá, Amiga, essas camisetas? Dez reais. Dez reais, olha. Camisetas lindas, olha. Dez reais, Amiga. Olha. Dez, Amiga, o kit da Alba. Dez reais, olha, essas blusinhas. Abre uma dessa pra mim, Amiga, por favor. Só pra eu mostrar pra elas virem comprar aqui na sua banca. Olha. Detalhe da golinha. Olha. Olha o detalhe Olha o conjuntinho E Olha, amores, a rendinha é bem linda Bem delicada R$10,00 qualquer peça dessas, né? R$10,00 qualquer peça Olha que linda essa aqui R$10,00 Elas são infantojuvenil, né? Moda infantojuvenil, ok, amores? Você tem cartãozinho? Olha, amigas Aí vocês vêm comprar aqui na banca Olha essas calças aqui, ó Quanto que tá essas calças, amigo? R$28,00 R$25,00 no atacado, ok, amores? Tem várias cores, são PMG? PMG, ok, amigas? Olha, aqui na rua Tires, em frente ao shopping azulão Tá? Olha que lindo Quanto que tá essa aqui, amiga? Amigo Conjunto É R$35,00 R$35,00 esse conjunto Olha Várias estampas Oi? R$3,00 por R$100,00 O amigo tá falando Olha que lindo esse R$3,00 R$3,00 por R$100,00 Ok, amores? Gente, olha Essas calças estão super na moda Tá? Então, gente, ó Aqui Em frente Já é o Shopping Valtier Premium Tá ok? Olha Olha que fofo Pra infantil Quanto que tá essas, amigo? R$10,00 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 Olha que fofo E shortinhos também R$10,00 Shortinhos também R$10,00 Ok, amores? Então é só pra vocês Verem Que tem muita novidade Preços muito bons mesmo A questão é como eu falei pra vocês Banca de rua Eu não recomendo Você comprar Pela internet Banca de rua Eu não recomendo Você comprar pela internet Você tem que vir e comprar Na banca Então Eu não me responsabilizo Porque um dia o pessoal Tá em um endereço No outro dia você pode Não encontrar mais Oi, amiga Quanto que tá esse aqui? R$25,00 Oi? R$25,00 R$25,00 Olha esse conjunto Tem cartãozinho, amigo? Tem cartãozinho? Sim Vou mostrar aqui, olha Olha, amores R$25,00 Vou mostrar aqui o endereço do amigo Pra vocês virem comprar Tem várias estampas Tem cores lisas Esse fica aqui em frente A mil bancas Tá? Isso Em frente ao shopping New Bancas Ok, amores? Esse aqui, olha Esse tá quanto, amigo? R$25,00 Olha, R$25,00 Só pra confirmar Ok, amores? Olha que lindo esse short Quanto que tá o short? R$15,00 Tá passando os carros aqui Motos Aí você tem que ter cuidado Olha que lindo esse aqui E o cropped tá quanto? R$20,00 Olha, o cropped é de R$20,00 Com bojo E o short R$15,00? E o short R$15,00 Ok, amores? Aqui, olha Em frente ao shopping New Bancas Gente, tem muita coisa Se eu for ficar mostrando O vídeo vai levar umas Três, quatro horas Olha que lindo esse aqui Quanto que tá, amigo? Amiga Quanto que tá? R$15,00, amiga Oi? R$20,00 Olha Que vestido lindo Tem forro, ele? Tem forro, amores Tem forro Eles são forrados Você tem cartãozinho? Você tem cartãozinho? Poxa, no Instagram Dei as fotos Cartão não tem Não tem cartão, não? Pra elas verem O endereço Olha, amores R$20,00 Qual que é o Instagram? Homero.modas Homero.modas Ok, amores? Aqui E o endereço? What is? Em frente ao número 217 Ok, amores? Olha que lindo esse aqui Gente, olha É precinho pra vocês Repor o estoque Da loja de vocês Agora início de ano Quanto que tá as camisetas, amigo? R$10,00 R$10,00 as camisetas Qual o tamanho delas? Tamanho único Tamanho único Você tem cartãozinho? Olha, R$10,00 Tem várias estampas Fofas Abri uma camiseta aqui, amigo Pra eu mostrar, por favor Olha, gente Vou mostrar o endereço O amigo vai abrir uma camiseta Pra vocês verem a estampa Ó, aqui o endereço Olha que fofa A estampa Ó Não é outra? Quero Quero ver outra Isso, vê essa Olha, tem esse modelo também Olha, ele é de amarrar Tem vários Tem várias estampas Então aqui, ó Vou mostrar novamente R$10,00 Qualquer peça dessas, né? R$10,00 Qualquer peça Ok, amores? Olha, aqui, ó Em frente ao shopping New Bancas Ok, amores? Lembrem-se de se inscrever No nosso canal Você que ainda não é inscrito De comentar no vídeo Ó, vou mostrar o Instagram Do amigo que eu acabei De filmar aqui Do vestido A tela tá dando reflexo Deixa eu ver Deixa eu achar aqui Peraí Pronto, ó Esse é o Instagram Dos vestidos que eu acabei De mostrar Ok, amores? Desses vestidos Oi? Brás Nota Mil Do canal Brás Nota Mil No YouTube No YouTube E no Instagram Vou te dar o meu cartãozinho De visita Ok, amores? Venham aqui Olha os nossos amigos Aqui Ralando Trabalhando Aqui Banca de rua Aqui na Rua Tiers Em frente ao shopping O Baltier Premium Ok, amores? Beijos Até o próximo vídeo Tchau Tchau